Muita gente viu aí no Instagram do TT rolando várias fotos do Kit TT, do Kit Bolsão Token Talkin mais Nerdstore, e a gente trouxe aqui uma espécie de resenha, unboxing, para vocês conferirem o que tem aqui dentro. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Olá, meus queridos e queridas Token Talkers! Antes da gente começar a abrir esse Super Kit, já peço que dá o like, se inscreve no canal e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Ele vem nesse plástico aqui, que esse plástico tem o QR Code, aqui é o código de barra, escrito que é o Kit Bolsão Token Talk. Muita gente já recebeu ele, porque basicamente a gente também recebeu junto com o pessoal que comprou. Então já tem algumas pessoas aí na internet com ele, e também demora um pouco para eu gravar e depois sair o vídeo. Você tira o plástico, ele já veio numa caixa de papelão, aí você tira o plástico, ele tem um outro plástico que foi feito a vácuo, então ele fica mais firminho assim, mais justo. Então você tira o plástico do vácuo, nós temos aqui a bolsa, com aquele cheirinho de coisa nova, que eu adoro, cheirinho do silk novo. Então por isso que chama aqui de Bolsão, porque é a bolsa que envolve tudo. Vou mostrar primeiro a sacola para vocês, o Bolsão. A bolsa, inclusive, é das cores dos Hobbits. Os Hobbits adoram verde e amarelo, então esse foi o nosso critério. A gente optou por um verde musgo e um amarelo mais ocre, um creminho, que inclusive verde musgo é a cor do Melblazer. Então é aqui, a gente tem a parte sul do mapa da Terra-média, do noroeste da Terra-média, com o mapa de Gondor, o logo do Token Talk, ela é bem acabadinha, tem o logo do TT, a escrita do Anel e o logo da Nerdstore. E aí também as escritas do Anel em cima e embaixo. Ela é bem acabadinha, bem costuradinha. Então é reforçada. Uma graça. Dá para você sair desfilando com a Terra-média por aí, então até combina. Eu sou uma pessoa que usa muitas dessas bolsas assim. Eu já fazia compra com aquelas bolsas retornáveis há anos, já antes de começar a galera ter essa cultura, então nada melhor do que um Bolsão para vir tudo. Recomendo que vocês façam as suas compras e saiam aí. É um item que a Mireille, nossa menina do Twitter aqui do TT, já falou que recebeu dela e já ia sair no dia seguinte com a sua bolsa. E aí a gente optou por vir uma caixa, que vem aqui o relógio de parede, para evitar gerar muito resíduo. A gente não fez um berço. Berço é quando você recebe tudo aquilo num quadradinho, com um monte de coisa, e isso vai gerando mais e mais resíduo. A ideia inicial era vir uma caixa e essa caixa sim ter uma utilidade dentro da estante. Só que a gente começou a fazer esse kit aqui no ano passado e aí veio a pandemia, os fornecedores de caixa, uns fecharam, outros dobraram o valor, então ia ficar impossível. Então entre gerar resíduo e fazer uma caixa que não ia ter utilidade, e a gente optou por não fazer o bercinho. Já tem aqui alguns itens. Temos o marcador da Galadriel, tem o logo do TT aqui em cima. Aí a gente mostra a Galadriel segurando a luz de Arendelle dentro do frasco. A descrição da Galadriel no livro foi levada à série em todos os livros do Tolkien, que ela é loira, com o cabelo com fios prata, atlética, alta, o cabelo com uma espécie de trança dando a volta, fazendo uma coroa no cabelo dela, descalça, vestida de branco, com detalhes em dourado, meio romana, meio clássica, e aqui o login da Nerdstore. Então essa arte foi feita sob encomenda para o TT e para a Nerdstore, pelo Wagner Crisanti, um ótimo artista, o portfólio dele vai estar aqui embaixo, e a gente fez ela na noite de Lothlórien, com uma cena bem semelhante a essa que a gente está vendo aqui. Mas a mídia é fosca e ela não está estourada não, ela é bem escurinha aqui, está vendo? Temos aqui o Livro Vermelho do Marco Ocidental, mais ou menos, é um livreto, é a caderneta do Livro Vermelho. Esse aqui tem o tamanho daquele Moleskine, basicamente daquela maior empresa de cadernetas, a mais famosa, tem exatamente o mesmo tamanho. Quem tem aquela edição do Hobbit, que saiu na época dos filmes, acho que a Moleskine fez dois ou três modelos. A Emily aqui tem um modelo e a Mihai tem outro. Então pelo menos dois eu sei que têm o mesmo tamanho. Então a gente fez mais ou menos essa ideia do Moleskine. O que ele tem? Ele tem aqui um framezinho, que dá uma firulinha, o Bilbo Baggins aqui, o bebê. E esse Smaug, ele é basicamente o que o Tolkien descreveu. Ele tem as quatro patas, ele é realmente um dragão, não aquele do filme, que o filme a gente tem a asa e a pata é a mesma coisa. E a cauda com as três pontas, que a gente vê na ilustração de Conversa com Smaug, Conversation with Smaug. E a estrela aqui de Fëanor. Aqui atrás a gente tem Red Book, Nerd Store e Tolkien Talk. Um elástico vermelho, ele tem um papel de alta gramatura. Aqui a luz vai estourar, mas ele é levemente amarelado. Os cantos dele são arredondados e ele não é colado. Muitas das cadernetas que você pode encontrar na internet aí e tal, ele é tudo coladinho, mas esse daqui não. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês a costura. Ele é uma costura, está vendo? Ele é costuradinho, o que dá mais lombada, aberta. Então você pode abrir a lombada dele, tranquilo, escrever bastante. E uma coisa que muitos cadernetas não têm, a gente tem o fitilho aqui. O fitilho também é vermelho. Então você tem a capa, o elástico e o fitilho vermelho. A lombada é costurada. Vou escrever alguma coisa aqui. Fica super legal para você fazer suas anotações. Esse daqui é uma brincadeira, porque o Bilbo escreveu todo o legendário, basicamente, em várias encardenações de capa vermelha. Vermelha, então, a gente fez aqui para que você também faça as suas anotações. Basicamente, se você for estudar, você pode estudar junto com esse livretinho aqui. E é muito bom. Você tem um bolsinho destra aqui, ele vai de dentro. Você só tira o bolsinho e... Vou tocar as minhas anotações aqui junto. Então, a gente tem aqui o terceiro item. Já vimos a bolsa, os marcadores e a caderneta. Tem o certificado de exclusividade, que foram 250 unidades. A minha é a número 200. Não. Eu não pedi, eu não tive controle sobre qual era a minha unidade. E aqui atrás vem uma cartinha escrita por mim e pelo Sérgio. O texto chama Estrada Encantada. E nós assinamos aqui o logotipo do TT, o meu bonequinho, o bonequinho do Sérgio e a assinatura. E aqui nas Tenguars. Não é à toa essas Tenguars aqui. Tem um significado. Aí vamos ver se alguém consegue descobrir. Acho difícil alguém descobrir. E aí, no textinho, a gente tem aqui uma mensagem para todo mundo que segue a gente que está nessa jornada. Tanto os Tolkien Talkers, ou seja, quem assiste o TT e acompanha a gente, como os Fellowships, que são as pessoas da nossa equipe. Então a gente está falando que a importância da jornada é até dupla, porque não só o conteúdo, mas quem está junto com a gente. E aí a gente tem o maior item. Vou deixar ele para o final e a gente vem aqui com os dois pequenininhos juntos, inclusive que são os meus prediletos. Na cartinha já tinha uns easter eggs, na verdade, do que são os produtos. A gente falou de uma rainha de presença marcante, ou seja, é o marcador de páginas da Galadriel. Falamos do pequeno que saiu por aí relatando as suas histórias, é o Livro Vermelho. Falamos de um homem que tinha as chaves de todas as perguntas e portas. Bom, se o homem tem a chave, nada melhor do que ter um chaveiro desse homem, né? E aqui a gente tem o chaveiro do J.R.R.T., ou seja, do professor Tolkien aqui, ele está com o cachimbinho dele. E do cachimbo a gente tem a fumacinha saindo, a data de nascimento dele, de 1892 ao infinito. Por quê? Porque o homem não morreu e nunca morrerá. Isso aqui é feito de ferro, tá, pessoal? Então... Bem firme, tá? É tipo uma moeda mesmo, então não vai quebrar de jeito nenhum. Ele é feito de ferro, fundido, com acabamento em ouro velho. O ouro velho é um ouro sujinho, parece que ele está gasto mesmo, envelhecido, muito antigo. E isso é um material que simula essa ideia da moeda, né? E o último item aqui, pequenininho de ferro, é um item que não adianta. Olha, se você for procurar aí na AliExpress e sites chineses, você vai encontrar muito um anel, aqueles anéis elfos, um monte de coisa que é cópia da cópia, aquela flor de Lorem e tudo mais. Esse chaveiro você não vai encontrar, foi feito sob medida, sob encomenda do TT com a Nerdstore. E essa Elessar aqui. Esse é o item que eu mais gosto. Vou tentar dar o foco aqui. Olha só. O que é a Elessar? A Elessar é um broche que a Galadriel entrega para o Aragorn, que é um broche exatamente à semelhança de uma águia de asas abertas, prateada, exatamente como descrita no livro. Aqui ela é realmente uma águia, o rostinho está super bonito, as penas também. E a gente usou aqui, para simular a pedra, a gente usou uma resina epóxi. Por quê? Conforme ela rebate luz, ela fica escura ou clara, como descrita no livro. Na luz do sol, então, ela rebate para caramba. Por quê? Porque a luz vai na resina epóxi e quando ela chega atrás, que é no cromadinho, ela reflete mais. Então esse é o meu item predileto. Ele é de ferro também, fundido. E a gente fez dois pins atrás, para que ele realmente fique bem firminho na sua roupa. Porque esse pin é que vai fazer ele ficar bem bonitinho. Por exemplo, eu tenho um outro aqui, que é um trevo, que a Mehelle trouxe para mim da Irlanda ou da Escócia. Eu não lembro para onde que ela foi. E ela trouxe para mim. Vou até colocar aqui. E esse pin é o que deixa ele preso bonitinho. E eu adoro coisa irlandesa assim e tal. E aí a gente optou por fazer com dois atrás, para ele ficar bem firme. Então isso também impacta diretamente no processo de produção. E isso aqui é descrito que quando o Aragorn coloca a Elisar, eles estão em Lothloren, ele ainda estava com aquelas roupas maltrapilhas e tal, porque o Aragorn era uma errante. Só que quando ele colocou a Elisar, todo mundo olhou para ele e ele tinha um ar de nobreza, de realeza. Então tinha que ser um negócio bem bonitão mesmo. Prontinho, ela fica bem presa. Na boa, isso aqui é muito louco, muito bonito. Então é quando o Aragorn já está se tornando o Elisar, o Rei, o Pedra Elfica. Então olha que lindo fica isso daqui. Chiqueza. Estou me sentindo o Elisar, basicamente. Então foi pensado para que você tivesse um tamanho, ele não tivesse um peso, que ele também não deformasse a roupa, ele não puxasse a roupa para baixo. Mas ele ficou firme, espesso, dentro do ferro, com os dois pins bem presos aqui. Fica firme. É o mesmo procedimento de um pin metálico gringo. Não é, por exemplo, igual a gente tem aqui o Bottom do TT. O Bottom do TT é um alfinetinho mesmo, de plástico, que a gente só faz a impressão. Nesse caso a gente optou por um material bem resistente. E aí, fechando o último item do Kit Bolsão, nós temos o Relógio. Ele é de plástico, como quase todos os relógios, só que também a frente dele vem protegida por outro saco. Vou mostrar para vocês primeiro, antes de eu colocar o vidrinho aqui. Ele é uma impressão que imita pedra. Então você pode ver que tem aqui as ranhurazinhas da pedra. Os números imitam runas, porque não existe número em runa, nas runas anânicas. Então eu pedi para o Ronald Quirmes, e o mestre Ronald Quirmes desenhou essas runas. Algumas a gente deu uma leve modificada, mas é como a gente poderia pensar que se elas fossem talhadas na pedra ou na madeira, seriam mais fáceis de serem feitas com as linhas retas. As runas têm essa característica. Então a gente imitou as runas anânicas aqui, que também são runas nórdicas, que o Tolkien se apropriou delas. Nós temos ao fundo a pedra meio que iluminada pela Ithildyn, que é aquela substância prateada, que a luz da lua e das estrelas fica levemente azulada e prateada. E aqui está escrito em Tenguar, ela ensina Lumen Omentievul, ou seja, uma estrela brilha na hora do nosso encontro e a estrela da casa de Feanor. Por que isso? Porque uma estrela brilha na hora do nosso encontro. Ora, relógio, tudo mais. E aqui a gente une dois povos, porque foi em Eregion, justamente, onde a gente teve a união do povo anão e do povo élfico. Tanto que os portões de Moria foram feitas tanto por nave como por Celebrimbor. E aqui a gente tem, então, o Ponteiro das Horas, simbolizado por um machado de duas achas. E o Ponteiro de Minutos, que é o mais rápido, ele vai em uma forma de flecha. Tem inclusive aqui a parte de baixo da flecha. Esses ponteiros foram feitos de uma espécie de... É um plástico, mas é um plástico que é translúcido, ele deixa passar. Por quê? Porque aí a gente tem essa impressão de que está brilhando. Então quando o Ponteiro passa, ele realmente vaza. Então você vê através dele. Aqui vai ficar difícil para dar luz. Deixa eu dar um... Mas ele vaza. Está vendo? Ele não é um plástico fosco como esse daqui. Ele é diferente. E aí você fica com essa sensação de ele estar aceso. E aí você pode colocar aqui o plásticozinho ou você pode usar sem. Como eu vou usar no cenário aqui, eu vou usar sem para ele não ficar rebatendo. Tudo eu tenho que ser sem espelho e sem plástico na frente. Então eu vou colocar a pilha aqui no meu. Eu comprei uma pilha do Coelhinho aqui. Não vou falar a marca porque senão a marca tem que pagar a nós. Então beleza. O bichinho está funcionando. Já coloquei o horário aqui. E não! Esse relógio não faz aquele barulhinho insuportável. De noite! Duas coisas que me deixam maluco. É relógio que faz esse barulhinho e aquele LED da TV que fica aquela luzinha, um olho de Sauron olhando para você. Então eu tiro todas essas luzinhas de controle, de televisão, essas coisas, puxo da tomada que fica maluco. Do roteador, então socorro! Aquele monte de luz. E barulho de relógio. Então não tem o barulho, não tem ponteiro de segundo. É ponteiro de hora, de minuto e sem barulho, graças a Eru. Então vou colocar aqui. Eu estou com uma cadeira maior, agora vocês perceberam. Tomei o torto para colocar as coisas aqui. Mas vamos lá. Prontinho, olha. Agora vocês vão saber se eu estou demorando para gravar ou não. Fica um chuchu, beleza. Olha só. Agora são quase 4h15 que eu estou gravando isso daqui. Vocês não sabem se é 4 horas da manhã ou da tarde e de que dia. Mas vocês vão ver quanto tempo eu vou demorar para terminar esse TT. Revisando o que nós temos, então nós temos o relógio Amigos Improváveis, que mistura as runas com as Tengwar e fala dessa questão da amizade e da hora do encontro. Nós temos a Elessar, que é a Pedra do Rei, a Pedra Élfica, que é exatamente cravada na descrição do livro, em ferro com uma resina epóxi para fazer a diferença da iluminação, uma águia prateada de asas abertas. Temos aqui o chaveirinho, token eterno, de ferro também, tipo uma moedinha, então bem firminho, bem durinho. Temos o livro para você fazer as suas anotações e estudos. os dois marcadores em 300g, Couché Mídia Fosca, o certificado com a sua numeração e uma carta nossa, e a bolsa, o bolsão, para você sair por aí zanzando. Também tem a versão, acho que ainda tem algumas versões ainda disponíveis no site, foram só 250 cópias, tem algumas versões no site também disponíveis junto com essa trilogia aqui. Quem comprou esse box aqui, na época acho que pagou 400 reais e vinha a caneca e a trilogia. E aí agora também está 400 reais, só que aí não vem a caneca, vem esses seis itens e a trilogia. Se você quiser, tem lá no site da NerdStore, vou colocar o link aqui embaixo, e você pode adquirir o seu, que está um chuchu. Espero que vocês tenham gostado. Muitas das decisões daqui ocuparam grande parte do nosso tempo, porque você achar um efeito de ouro velho é diferente, fazer uma coisa fundida em baixas tiragens. Quando você faz as coisas em 5 mil unidades, 10 mil unidades, por isso que as coisas chinesas são muito baratas, porque eles não fazem 250 unidades, eles fazem tipo 250 mil unidades. E aí o preço despenca. E muitas vezes fazem no material que é um latão, alguma coisa mais barata também. Então, para fazer em ferro, a gente demanda um pouquinho mais de dificuldade para se achar um bom fornecedor. O layout de tudo, de todos esses projetos, foi feito a várias mãos, mas quem realmente executou eles foi o meu grande amigo Matheus Faustino. Matheus é um dos donos e criadores da page Nerdonautas, que está aí 900 mil inscritos, quase um milhão de inscritos. O Matheus trabalhou comigo em todos esses jobs, então ele que fez as artes do Smaug, seguindo a questão da cauda com as três pontas, o Bilbo Baggins aqui, a estrela de Fëanor, fez as runas, a textura, o relógio, o chaveiro. Então assim, tudo tem aqui uma grande participação do Matheus. Quem tirou as fotos foi a Débora Grazola, minha grande amiga também da Nerdstore. Então esse Moleskine aqui, se você quiser, você pode estudar, e ele também é uma outra questão de você achar um fornecedor, porque você tem cadernetas vermelhas por aí. Mas para você achar com o elástico vermelho, com o fitilho vermelho, com a gramatura de dentro, com um papel que não seja branco, que seja amarelado, que seja costurado, não seja colado. E isso tudo demora um certo tempo. As artes do marcador realmente foram feitas, não é uma Galadriel genérica que você encontra na internet. A sacola é uma sacola bem bonita, feita em silk, um silk bem feito, com uma cor pensada. Essas são as cores dos Hobbits. E o textinho foi escrito com muito carinho, muito amor e agradecimento a todos vocês. Então espero que vocês tenham gostado desse kit. É o primeiro job que a gente está fazendo junto com a Nerdstore. Teremos outros, já estamos falando de outros trabalhos. E aí se você curtiu, coloca a sua hashtag, joga as suas fotos, marca a gente lá no Instagram e vamos divulgar. E agora os recadinhos finais. Se você quiser ajudar o canal, você tem três maneiras. A primeira delas é curtindo, comentando e compartilhando. Eu deixo aqui aquele seu emoji predileto, aquela sua letra predileta. Eu gosto muito da letra Y. Coloca a letra Y aí. Deixe aquele seu comentário se você tiver tempo, porque ajuda a gente a subir na relevância do YouTube. Se você fala bem inglês e quer ajudar a gente na parte de legendas do TT, seja um dos legendários. O contato do Gustavo Fritzen está aqui embaixo e ajuda a gente a alcançar o mundo e outras pessoas que pedem muito para a gente. Tem muito gringo pedindo para saber o que a gente está falando, que eles não entendem nada. A outra forma de você ajudar a gente é comprando seus livros pela Amazon.com.br. Não só livros, mas como a maior parte das pessoas aqui compra livros, a gente já deixa alguns links aqui. Todos os livros de Tolkien, muitos do C.S. Lewis e outros de fantasia já estão aqui embaixo. Mas se você quer outro livro ou qualquer outro produto, sei lá, eu quero um mouse, eu quero um teclado, eu quero um notebook, tem gente comprando celular com a gente, é só mandar o link do que você quer. Por qualquer inbox nosso, no Twitter, no Facebook, no Instagram, a gente pega esse link, já transforma e você não paga nadinha extra. É o mesmo preço, só que você ajuda o canal sem custo adicional. Outra forma de também adquirir coisas da Amazon é assinando a Amazon Prime Video, que é a televisão de streaming da Amazon, que logo terá a série do Senhor dos Anéis e ainda faz você não pagar frete nas suas compras pela Amazon. E custa menos de 10 reais. É, Netflix, tá ficando difícil para vocês. Pois é, R$ 9,90, você não paga frete na Amazon e ainda vai ter a série do Senhor dos Anéis, fora várias séries legais, como The Man in High Castle, que é bem legal. Então, você pode assinar aqui também pelo link do TT. A terceira forma é sendo um padrinho, uma madrinha do TT, nós agradecemos a todos. e você pode fazer uma doação livre, pode ser mensal ou pode ser só uma vez. É só clicar aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Namárië!